3, 2, 1 Olá pessoal, meu nome é Pedro Valcarcel e neste vídeo eu disse-vos no unboxing aqui do Manfrotto 502 AH ou da Manfrotto 502 AH, porque isto é uma cabeça de vídeo eu disse-vos nesse vídeo que iria fazer posteriormente uma review mas entretanto vou fazer um outro vídeo pelo meio e que tem a ver com a montagem desta cabeça eu vou fazer a montagem desta cabeça num tripé da Manfrotto também um tripé que já tenho há uns anos que é o 055 Pro B podem ver aqui eu tenho um slick todo em carbono e de facto é muito bom slick mas é muito leve mas eu acho que é leve demais para este tipo de aplicação não digo para a cabeça embora a cabeça seja pesada e desbalanceie de facto um pouco o slick mas eu quando refiro que ele é leve eu julgo que ele é leve tendo em conta a aplicação tendo em conta no fundo aquilo que é suposto fazer com isto o tripé deve ser mais pesado para ter mais estabilidade porque quando eu pego aqui na mãozota e viro a cabeça etc é claro que tem que haver mais estabilidade para não haver depois tremuras no filme se eu tenho um tripé que quando eu quero fazer aqui um movimento me levanta por exemplo um dos pés obviamente que isso não funciona por ser demasiado leve e um tripé mais pesado não fará isso muito bem então vou-vos mostrar como é que eu vou acopular aqui a cabeça a este Manfrotto digo-vos só que ela tem aqui uma rosca de 3.8 ok e vamos ver como é que isto vai ser feito portanto antes de mais eu vou ter que retirar bem que tudo desaparofusar isto ok e a cabeça vai vai sair aqui do eixo ok libertei portanto a cabeça também é uma Manfrotto de bola do eixo e vou pôr para já o tripé de lado e então aqui na cabeça o que é que eu tenho que fazer portanto tem aqui uns parafusos eu vou ter que desaparofusar isto como veem saiu facilmente depois é só então colocar novamente eu devo dizer que estes parafusos vêm já com o tripé como vocês podem ver estão adaptados depois a fazer portanto o bloqueio final aqui assim nesta zona portanto é só então enroscar ok e ferrar os parafusos muito bem portanto a cabeça está colocada e agora é questão de escolher de que lado quero colocar aqui a minha alavanca ou usar até o que lhe quiserem chamar isto e daqui não é preciso nada vou pôr aqui a minha camisa e então eu vou no meu caso vou colocá-la deste lado canhoto embora é como vos digo eu sou canhoto mas não me dá neste caso não me dá jeito usá-la do lado esquerdo ok vou orientar isto depois eu ajusto quando ela estiver já no tripé ajusto nomeadamente a altura ok mas para já fica ok muito bem e portanto agora é só voltar a colocar aqui no tripé e pronto aqui está como podem ver colocada ok 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 e ficou é perfeita as condições portanto é relativamente simples noutros tripés o processo se calhar não será exatamente o mesmo pode haver tripés que não tenham por exemplo parafusos se calhar não será um pouco mais fácil outros um pouco mais difícil mas pelo menos aqui no Manfrotto é assim e do modo geral na gama Manfrotto é assim que as coisas funcionam espero então que tenha sido útil e no próximo vídeo sobre esta cabeça de vídeo irei fazer então a review portanto espero então que tenha sido útil e até ao próximo vídeo tchau tchau